Bem-vindos ao canal Happy Work. Vamos falar sobre o Side-by-Side. O Side-by-Side é um termo muito utilizado no âmbito da qualidade do serviço ao cliente e basicamente consiste em um agente mais sénior ou um supervisor ou um técnico de qualidade ou outra pessoa estar ao lado de um assistente mais júnior. Normalmente eu com mais experiência e mais conhecimentos do lado de uma pessoa com menos conhecimentos, menos experiência e verificar de que forma é que este executa o seu trabalho para o ajudar a verificar em que é que pode melhorar. Às vezes as pessoas perguntam-me se o Side-by-Side substitui a monitorização de contactos. Daquilo tenho para dizer é que são funções um pouco diferentes. Há empresas que fazem apenas monitorização de contactos, há empresas que fazem apenas Side-by-Side e há entidades que fazem as duas. Uma combinação de monitorização com Side-by-Side. Então o que é que eu defendo? Eu defendo que de facto, tendo em conta os objetivos diferentes de um e de outro, devem ser ambos utilizados em momentos e circunstâncias diferentes. As monitorizações são algo que deve ser feito regularmente, de forma transversal a todo o tipo de contactos, a todos os colaboradores, a todas as linhas que são servidas no centro de contacto. Por exemplo, uma monitorização deve abranger de igual forma assistentes mais antigos e mais recentes, mesmo que eu possa, enfim, não fazer o mesmo número de monitorizações para todos os agentes, mas devo fazer com regularidade monitorizações a todos os agentes e a todas as linhas. Portanto, também não faz sentido monitorizar apenas uma determinada linha, se nós tivermos 10 linhas diferentes num serviço, mesmo que as outras 9 linhas tenham muito menor volume. Ou seja, monitorizar de forma transversal e representativa. A monitorização pretende obter um retrato real daquilo que é transmitido ao cliente. No canal da App.Or temos vários outros vídeos sobre gestão de qualidade e monitorização e pode ir pesquisar para encontrar mais informação sobre este tema. O Side-by-Side tem uma função diferente. O Side-by-Side pretende perceber de que forma é que o colaborador lida com o contacto do cliente, com as bases de informação que tem, os sistemas informáticos, com os recursos existentes. Até para se perceber como é que lida com o seu supervisor e como é que utiliza as ferramentas de contacto com os colegas, por exemplo. O Side-by-Side não permite transmitir a 100% uma imagem de como é que o cliente é tratado, mas sim como é que o agente lida com o contacto do cliente. Porque está a ver do lado de cá, do lado do ponto de vista do agente, como é que ele está a trabalhar. Então e porquê é que eu devo utilizar o Side-by-Side, se eu estou a falar do ponto de vista do agente e não me limitar única e exclusivamente a ouvir as chamadas, ou a ver os e-mails que são respondidos, ou a analisar as cadeias de chat, porque é que eu não faço apenas isso e tenho que ver do lado do colaborador, se no fundo o que nos interessa aqui é a perspectiva do cliente. O Side-by-Side é importante para complementar a informação que a monitorização nos dá. Vou-vos dar um exemplo concreto para se perceber em que circunstâncias é que o Side-by-Side é particularmente útil. Eu tenho dois colaboradores, o João e a Joana. Quer um, quer outro, aparentemente, segundo as monitorizações, têm a mesma dificuldade. Os dois têm dificuldade em fazer a venda, em fechar a venda junto do cliente. Têm taxas de sucesso inferiores à maior parte dos colegas. E, portanto, foi isso que as monitorizações nos disseram. Ao fazer Side-by-Side, aquilo que podemos perceber é que, enquanto o João tem, efetivamente, conhecimentos técnicos e domínio, e consegue, se quiser, lidar com o cliente e vender o produto mais adequado àquele cliente, a Joana simplesmente não tem os conhecimentos, não tem o domínio da matéria suficiente para lá chegar. Podemos chegar à conclusão, e só conseguimos fazê-lo através do Side-by-Side, que, por exemplo, a Joana precisa de formação, e, portanto, tem falta de formação de base, seja porque o motivo for, porque está a menos tempo, porque simplesmente tem mais dificuldade de aprendizagem, porque a formação correu pior, o que for, e o João, pelo contrário, está desmotivado ou desinteressado. E, portanto, nós apenas com a monitorização do contacto, naquele caso de uma chamada, não vamos conseguir perceber o que é que devemos fazer. Não vale a pena estar a dar formação aos dois, quando, afinal, o João até domina tecnicamente e sabe perfeitamente como é que é lidar com o cliente. Ele simplesmente não quer utilizar os seus conhecimentos. E, portanto, o problema é outro. A forma de lidar com o João e com a Joana são completamente diferentes, e só o side-by-side é que conseguiu obter essa informação. O side-by-side tem outra grande vantagem para as equipas de qualidade e de melhoria contínua, que é perceber o que é que pode ser melhorado na organização. Por exemplo, uma troca de chats que é feita entre um cliente e um agente. Há um tempo de espera muito longo entre chats. Ao sentarmos ao lado do agente, percebemos que ele não tem som, mas tem sete clientes ao mesmo tempo a quem dar resposta. Isso é excessivo na esmagadora maioria das situações. Ou então, simplesmente, que o sistema é muito lento. O side-by-side aqui permite-nos, então, saber porquê é que aquele chat demorou tanto tempo a ser respondido. Pode ser uma falha do agente, pode ser uma falha técnica, pode ser uma sobrecarga de chats que são atribuídos em simultâneo à mesma pessoa. Eu, só com a monitorização, não consigo chegar lá. Podem obter informações adicionais sobre side-by-side. No capítulo 42 do nosso livro, eu atendo 610 dicas para um contact center de excelência. É um bom livro. Podem comprar www.happywork.pt Se quiserem saber mais sobre o side-by-side ou outras ferramentas para melhorar a qualidade do seu serviço, fale connosco www.happywork.pt Já agora, subscreva o nosso canal do YouTube e os nossos podcasts. Muito obrigado! 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 Obrigado!